Tem uma alegria aqui, carretinha da alegria. Aqui, ó. Ponta final de volta. Tocantins aqui, galera. Tá falando de Fernando. Olha aí, galera. Olha aí, ó. Aqui, ó. Aqui perto que frango. Olha aí, ó. Olha aí, galera. Carretinha da alegria. Tá vendo, galera? Aí, ó. Fala aqui, ó. Olha aí, galera. Carretinha da alegria. Falou, galera.